Bom dia, família Asa Branca, diretamente do Paranazão de Cascavel. Fazer um convite a todos, a todas peões e peoas, como diz o Leon Rio, nossa família Asa Branca. Fala, Rogério Rei! Então, olha que felicidade, eu tô aqui na cidade do Cascavel, né? Ao lado do meu amigo Luizito, da primeira-dama Ana, né? Tô sendo bem recebido, barbaridade, tá eu, minha esposa Vera. E eu quero convidar vocês, logo mais à noite, às 20 horas, no programa Canta Paraná, com o nosso amigo Teixeirinha, vai ter uma live lá, né? É uma live, exatamente. Vai ser legal demais, eu vim fazer quatro programas, segundo ele disse, né? Hoje começa com a live, depois o programa do rádio, televisão e tal, vai ser legal demais. Depois eu conto pra vocês. Diretamente do Paraná, depois a gente manda o link pra vocês aí, tá bom, gente? Um abraço, gente, tamo firme! Buenas, gauchada, amiga! De todas as querências, passando aqui pra convidar todos vocês, prendas, peões, tradicionalistas, logo mais, às 20 horas, desta terça-feira, é hoje, aqui no Facebook, Teixeirinha Canta, uma live em Gaudéria e gravação do programa Canta Paraná, com a presença de um cantor lá de São Paulo, esse tem gaúcho que tá cantando aqui, ó, Rogério Reis. Eu espero vocês com um chimarrão bem cerrado. E vamos acompanhar aí a gravação do Canta Paraná, nas redes sociais do Teixeirinha. Vem se, mano, Teixeirinha Canta, logo mais, às 20 horas, aqui no Rejo Canta Paraná, gente. Até por lá, abraços pro tamanho do Paraná!